Graças e paz, estamos aqui mais essa noite para adorar o Senhor. Gostaria que você aí onde estiver, separasse esse momento para a adoração, amém? Com todo o seu fôlego, com toda a alegria, vamos adorar o Senhor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me avalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se chorou dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença nem me ia parar. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas. Porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo compere para o meu bem. Sim, sim. Tu fazes que tudo compere para o meu bem. Sim, sim. Tu fazes que tudo compere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Na batalha vem Não desceremos em pé Se exércitos erguerem contra nós Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Quando vier a enqueça a escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce com a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Não seremos avalados Teus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Tudo Ele pode Mas santo nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Tudo Ele pode Deus e os inimigos cairão 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 Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Graças e paz a minha igreja Hoje eu fui enviado para essa missão De trazer uma palavra para vocês Eu espero que ela produza o fruto necessário Dentro do seu coração Amém? Abra o seu coração nesse momento Para receber a palavra de Deus E que o Espírito Santo já possa estar fazendo A obra dele na sua vida Amém? Amados, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês O título dela é Algo quase indestrutível Hoje eu quero falar sobre algo que o mundo teme Algo que o mundo está amedrontado Um vírus maligno Que amedronta o mundo Gerado após o homem comer algo que não devia O nome desse vírus é pecado Vamos lá para a Gênesis Capítulo 3 Do versículo 1 ao 3 Diz o seguinte Ora, a serpente era O mais atu Astuto De todos os animais E ele perguntou a mulher Foi isso mesmo que Deus disse Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim E respondeu a mulher a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nele Do contrário Vocês morrerão Amados, essa passagem relata a queda da humanidade Na minha introdução você podia ter achado que eu ia falar sobre o coronavírus Mas o assunto hoje é muito mais importante Delicado E mortal Após o homem desobedecer a Deus E buscar a sua própria maneira de conhecimento Nós, como humanidade, passamos a ser escravos do pecado Essa condição nos apresentou doenças Nos encheu de medo Mascarou nossa verdadeira identidade perante de Deus Nos tirando da presença dele Nada pode ser mais devastador para a humanidade Nada é mais devastador do que o homem ser separado de Deus Ser separado do seu Pai, do seu Criador Nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma catástrofe mortal Nada se compara do que ficar longe de Deus Amém? Por gerações o pecado pareceu algo indestrutível O seu poder destruía cidades, famílias E deixou a humanidade em uma condição humilhante Hoje o mundo procura uma cura Uma vacina para conter um vírus Que tem causado destruição E a morte onde passou Mas ignoram que a vacina Para o poder do pecado e da morte Já foi entregue na mão da humanidade Jesus Amém? Vamos lá para João capítulo 3 Versículo 16 e 17 Diz o seguinte Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho migênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Como Jesus é maravilhoso Jesus é a vacina para o pecado e para a morte Declarei na sua casa Onde você esteja Jesus é a vacina contra o pecado e contra a morte Amém? Quando Jesus veio a esse mundo como homem Ele tinha alguns objetivos Ele tinha algumas profecias para cumprir Mas o principal objetivo de Jesus Era ensinar o caminho de volta para Deus E livrar o homem do poder da morte E essa morte é a morte espiritual Amém? João 14 versículo 6 e versículo 7 Diz o seguinte Diz-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vós me conheceis a mim Também conhecereis a meu Pai E já desde agora o conheceis E tendes visto Amém? Jesus se apresentou com o caminho, verdade e a vida E nos mostrou que nós devemos se entregar a Ele E que Ele foi entregue na cruz Para que nós nos tornássemos justos Ele se fez maldito Para justificar os nossos pecados Amém? E Jesus se entregou na cruz Para que nós possamos retornar a ter comunhão com Deus Para que nós saíssemos da condição De pecador, de escravo, de maldito, de imundo E ir para o Reino de Deus Amém? Jesus se importou conosco Com a humanidade Quando nós ainda éramos pecadores malditos Amém? Vamos lá para Colossenses Capítulo 1, versículo 13 e 14 Diz o seguinte Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o Reino do Filho Amado Em quem temos a redenção A saber perdão dos nossos pecados Amados Jesus não tem só poder para curar Jesus não tem só poder Para nos livrar De uma batida de carro De uma doença De um assaltante Muito acima disso Jesus tem o poder de nos livrar Do poder do pecado De nos tirar dessa condição Amém? Nós não somos mais escravos do medo Não somos mais escravos do pecado Não somos mais escravos da morte Porque Jesus venceu por nós Amém? Se você está aí Dê um like Dê um amém aí Digite um amém E Jesus é a cura Para algo que parecia indestrutível Durante muitos e muitos anos O pecado e a morte Pareceu algo que a humanidade Jamais iria vencer A lei e os profetas provaram Que a humanidade Não ia conseguir Se justificar Por isso Jesus Cristo veio E foi santo Puro e agradável Diante de Deus E nos livrou do poder do pecado Nos dando a salvação Se você está aí agora Escutando essa mensagem E está se sentindo longe de Jesus Saiba Que Ele é o único Salvador Se você está longe de Jesus Essa não é a condição Que Ele quer para você Muito pelo contrário Se você está se sentindo longe dele E nunca o aceitou Como Senhor e Salvador Da sua vida Hoje você vai ter essa oportunidade Amém? Ele já está te visitando Aí na sua casa Nós vamos fazer uma oração agora E se você está se sentindo longe de Jesus Ou se você nunca o aceitou Como Senhor e Salvador Da sua vida Você pode repetir essa mensagem Comigo Mas isso tem que fazer sentido Na sua vida Se você tem essa vontade Se você está sentindo O que o Espírito Santo Está tocando no seu coração Repita essa oração comigo Amém? Senhor meu Deus Eu confesso Que sou pecador E que preciso de Ti Pai Escreve agora O meu nome No livro da vida E que Satanás Inimigo da minha alma Não tenha mais poder sobre mim Eu desfaço agora Todo pacto Toda aliança Que outrora Fiz com o maligno E declaro Que Jesus Cristo Veio em carne Para desfazer Todas as obras do diabo Declaro ainda Diante dos homens E diante de Deus Que recebo a Jesus Cristo Como meu Senhor E meu Salvador Amém? Amados Essa palavra É uma palavra muito simples Mas que ela venha hoje Tocar no seu coração E venha Abrir os seus olhos Da sua real condição Você Não nasceu Para ser pecador Você não nasceu Para ser escravo De pecado Mas você nasceu Para estar Junto com Jesus Cristo No reino dele Amém? Espero que essa Ministração Tenha tocado no seu coração E que ela possa Transformar a sua vida Assim como essa mensagem Transformou a minha vida Amém? Fique com Deus E até mais Amém Legenda Adriana Zanotto